As flores sujas, o homem verde potente, no gramado em que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tá Quem parte é o Lopes, de pé direito Gol! Lopes, do Palmeiras! Gol mais de 38 minutos do segundo tempo, enfim o Palmeiras faz o segundo gol do Palestra Itália Bateu falta, bateu bem, bateu o rente, a trave direita Tocou de pé direito firme na bala o Lopes, o Queçada foi Aí tocou pro Lopes, a distância é grande, botou no meio pro Tuta Outra vez pro Lopes, ficou de frente e bateu com o gol! Ih, que golaço do Lopes! Terceiro gol dele no jogo Tocou pro Tuta, a bola veio com muito carinho e ele bateu com muita consciência buscando o canto esquerdo do goleiro André Olá, seu irmão! Gol maravilhoso de um jogador que tem uma história emocionante, de muitos erros pessoais, mas de muitos acertos Começa a jogar a maravilhosa do time do Palmeiras, ajeitado do Tuta, a chegada do Lopes com frieza, com categoria Tocou pro Tuta, a bola pro Lopes, invadiu, foi pela esquerda, bom lance, bateu Gol! Lopes, ele gosta do 17, foi aos 17 do primeiro tempo e agora um pouco mais de 17 do segundo tempo Pra alegria do Celso Rotti, reveja aí o gol, botou no ângulo, empatando o jogo aqui no Parque Antártica Dois para o Palmeiras, dois para o Cruzeiro O que for a Carta, o que é o meu amigo? Tô com 1.0 E aí Tô com 2.0 Tô com 1.0 E aí E aí Tô com 1.0 E aí E aí E aí Tchau. 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 Presentiu um pequeno adiantamento do goleiro. Já deu uma olhada, viu, que o goleiro não tem mais do que um metro e setenta e cinco. Tá um a zero, falou, quer saber? Vou botar lá naquele ângulo. Foi o que ele fez. Confira só. Mas que nem raspou na luva do goleiro Constancio. Um golaço do Lopes que você quer ver aí, ó. Aí ele olhou. Sentiu o goleiro, botou lá em cima, lá em cima. Golaço. Dois Palmeiras. Zero River. Mauro Betis. Golaço do Lopes. O seu primeiro gol nesta Mercosul. O seu décimo primeiro na temporada em vinte e dois jogos. Meio um gol a cada duas partidas. 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 Obrigado.